Música Fala galera do Insight, estamos aqui no Colégio de Academia para poder prestigiar mais uma edição do Arena SESC. Confira comigo! Música 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 Tem esses jogos para você, deve corresponder a sua expectativa? Sim, estamos correspondendo sim, a gente está aí para a gente chegar na final, a gente tem um elenco limitado, somos o time que tem grandes jogadores escalados, não tem o VZ, mas a gente está aí e a gente vai chegar lá. Música 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 Música